A alternativa é começar a fazer ressonâncias magnéticas nessas crianças, o que é inviável. Assim como inviável vai ser o suporte que o governo vai dar para essas crianças e para a família. São milhares de pessoas que vão precisar de suportes imensos, neurológicos, psicológicos, de reabilitação. Então o melhor caminho é a vacina, não tenho dúvida, que já está em fase avançada. O que significa estar em fase avançada uma vacina? Por exemplo, dengue, que é muito mais difícil de fazer do que a zika, já tem a sanofipasteira para os quatro tipos de dengue, com uma proteção muito ruim para o tipo 1 e 2, que são os mais frequentes, e médio para 3 e 4. Mas em termos de epidemias, quer dizer, quando você tem um milhão e meio de dengues no Brasil, ser eficaz em metade dos casos evita muita coisa. Já é um... Muita coisa. E a zika vai ser feita, imagino, um ou dois anos para isso, tá? Junto com essa vacina, em dois anos acredito que já vai ter estudos. Enquanto isso, combater o mosquito, repelente e muita reza. Repelente no país que atrasou a entrega de repelentes para as grávidas. E não é qualquer repelente, tá? Então, o repelente eficaz para o Aedes não é os mais comercializados no Brasil, são aqueles à base de caridina, que são muito mais caros do que o normal. E é este que o governo distribui? Não necessariamente. Agora, o verão está começando, tem que ficar de olho porque é o momento que o mosquito se reproduz. Muito, muito. E muito velasmente, né? Então, a campanha tem que ser muito parecida com o que foi há um século atrás, no Rio de Janeiro, com o mesmo mosquito causando a febre amarela. Tá certo. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer veta o socorro aos estados mais endividados, como o Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul. E ainda, a polícia de São Paulo prende o segundo suspeito de espancar e matar vendedor ambulante em estação de metrô. E ainda, a polícia de São Paulo prende o seu corpo.